Você está assistindo o canal Chefe Ângelo Márcio, inscreva-se! Aqui pessoal, mais uma receita top pessoal, pão Vordeléia, pão maravilhoso! Então vamos aqui para os ingredientes. Vou usar aqui pessoal, 2 kg de farinha, 100 gramas de margarina, 200 gramas de açúcar, 20 gramas de melhorador de farinha, 20 gramas de sal, 50 gramas de fermento fresco, 4 ovos, 500 ml de leite bem gelado, tá bom? Então vamos lá para a nossa maceira pessoal. Nossa maceira que vou adicionar primeiro aqui, o seco. Certo? Lá vai o sal, 20 gramas de sal, 20 gramas de melhorador, nosso açúcar. E vou misturar aqui, rapidinho. Aqui já misturou por um minuto. Vou adicionar aqui a nossa margarina. Nossos 4 ovos. Massa maravilhosa, massa econômica, simples, eu posso colocar aqui o fermento. Dá aquela misturada. Vou colocar aqui o leite pessoal. É bom sempre colocar o leite aos poucos. Só metade. Deixar o restante para dar o ponto depois. Caso a massa precise. Tem massa que precisa, tem massa que não precisa, farinha. Tá bom? Tem farinha que precisa de mais bico. Outras não. Tá bom? Agora vou deixar aqui. Misturar bem. E volto com vocês aí daqui a pouco. Aqui pessoal, nossa massa aqui já bateu bem. Ficou top. Agora vou levar aqui para a mesa pessoal. Pessoal, nossa massa fica um pouco dura. Pode dar o ponto com água gelada. Tá bom? Show. Vou levar aqui para a mesa agora. Aqui pessoal, nossa massa do pão Vandelé. Agora vou dar só uma puxada aqui no cilindro e volto rapidinho, viu? Aqui pessoal, já passei no cilindro. Agora vou cortar aqui no peso de tamanho. Um tamanho de 100 gramas, tá pessoal? Nosso pão Vandelé. Ó. 100 gramas. Vou cortar todos eles e modelar aqui. Ó. Tá vendo? Vou separar aqui. Modelar um aqui para você. Depois eu passo na modeladora. Certo? Ó. Vai ser um pão. Pão deste tamanho aqui, nosso pão Vandelé. Ó. Entendeu? Vou modelar todos eles aqui. E volto já. Cortar no peso de 100 gramas. Tá? Ó. Certo? E vou modelar todos eles e daqui a pouco eu volto com vocês. Aqui como eu falei para vocês pessoal, ó. O tamanho do pão. Ó. Vai dar aquela amassadinha aqui, ó. Pronto. Tá perfeito o pão. Ó. Mais um aqui, ó. O tamanho do pão. Mais um palmo, um palmo. Certinho. Ó. Certo? E aqui na bandeja aqui. Ó. Simples. Certo? Aqui, ó. Mais um aqui pessoal. Ó. Ó. Deu aquela amassadinha aqui. Ó. Derrubo a bandeja. Bandeja untada com farinha e margarina. Margarina e farinha que a minha bandeja é de alumínio. Ó. Ó. Aqui, tá vendo aqui pessoal? Ó. 100 gramas, tá? 100 gramas. Certo? 100 gramas cada pães. Vandelé. Ó. Certo? Valeu? Vou arrumar todos eles aqui e volto já. Agora aqui pessoal. Já que eu botei aqui na nossa bandeja. Ó. Dá aquela amassadinha. E agora eu venho pincelando aqui com. Com as gemas com leite. E um pouco de água. Se quiser preferir também, tá bom? E depois eu levo pra fermentação. Certo? Ó. Só passar aquele uma gema. Com um pouco de água ou leite. Só pra dar aquela. Aquele brilho. Tá bom? Pra quando for colocar o recheio por cima. Dar aquela segurada. Valeu? Agora aqui pessoal. Eu vou levar pra fermentação. E eu vou colocar aqui a goiabada pessoal. Goiabada. Vocês podem estar colocando goiabada de corte. Qualquer goiabada de corte. Eu vou mostrar aqui a minha goiabada aqui. Que eu coloco nos meus pães. Aqui pessoal. Pessoal. Eu tenho aqui a goiabada aqui. Goiabada pessoal. Vou lhe explicar como é que é essa goiabada minha aqui. Minha goiabada aqui. Ó. Goiabada linda. Ó pessoal. Goiabada. Vou lhe explicar aqui. Eu vou botar a goiabada no nosso pão vanderé. Pessoal. Eu uso minha goiabada sim pessoal. Ó. Tá vendo aqui? Goiabada forneável. Tá bom? Goiabada. Ó. Goiabada forneável. Eu só uso dela. Deu pessoal? Pra meus pães doces. Deu? Beleza. Deu? Fica top. E aqui eu vou. Ó. Ela é mole. Ó. Mole. Bem mole ela. Eu vou tirar aqui um pedaço aqui pessoal. Ó. Ó. Ela é mole. Ó. Do jeito que tá aqui eu coloco dentro do saco. Ó. Saco de. De confeiteiro. Top. Entendeu? E eu vou aplicar em cima dos pães com o bico. Show. Show demais pessoal. Aqui ó. Eu tenho aqui o saco. O saco. Eu vou fazer assim pessoal. Ó. Vou pegar aqui a goiabada. Ó. Tá vendo? Ó. Coloco dentro do saco. Ó. Certo? Vai ficar. A goiabada é mole. Ó. A goiabada forneável. E coloco dentro do saco. Ó. Certo. Ó. Show. Maravilha. O bico que eu tô usando é o bico. Ó. Certo. E agora vamos lá para o nosso recheio do nosso pão. Show. Então aqui pessoal. Vou pegar aqui nossos pães vandeleia. Já está no ponto. Ó. Está no ponto de assar. Ó. Perfeito. Show. Demais. E agora aqui eu vou vir primeiro com o creme e coco. Observe. Creme e coco. Eu vou deixar aqui uma brechinha no meio. Ó. Ó. Observe pessoal. Ó. Ó. Tá vendo aqui? Uma brechinha aqui ó. Uma vaga. Vou deixar essa vaga aqui para botar a goiabada. Tá bom? Nossos pães. Top. Ó. Vou deixar aqui uma vaga aqui. Uma vaga. No meio. Para botar a nossa goiabada. Ó. Tá vendo aqui? Ó. No meio. Esse é o espaço que eu vou colocar. A nossa goiabada. Pão vandeleia. Top pessoal. Top. Pense em um pão gostoso. Aqui eu vendo muito esse pão pessoal. Vendo muito. Não dá em nada. Graças a Deus pessoal. Um pão maravilhoso. Ó. Bem recheado. Massa perfeita. Boa de trabalhar. Ó. Certo pessoal? Ó. Como é que fica. Bem recheado. Ó. Agora. Ó. Presta atenção. Eu deixo sempre uma vaga no meio. Ó. Observou? Agora eu vou pegar a nossa goiabada. Ó. Goiabada. Ó. Certo? Ó. Perfeito pessoal. Ó. Vocês também podem estar. Colocando uma tira. Tá bom? Uma tira de goiabada. E que eu estou colocando. Que mais devido ficar muito longo. Eu vou colocar todos eles. Depois eu volto aí com vocês. Ó. Bem recheado. Tá? Vou botar um pouquinho desse aqui. Show demais pessoal. Ó. Goiabada forneável. Certo? Vou fazer todos eles aqui pessoal. Depois eu volto aí. Com vocês. Tá bom? O vídeo não ficar muito longo. Olha que ficou perfeito. Lindo, lindo, lindo. Nossos pães. Vandeleia. Top. Show. Demais. Vandeleia. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então pessoal agora eu vou levar a passar agora na seguinte temperatura No forno a 150 graus aproximadamente 20 minutos Ok 20 minutos no forno a 150 graus Ok pessoal, após 20 minutos saiu aqui nossos pães Vandeleia Agora aqui pessoal eu vou passar uma geléia de brilho Olha que maravilha Uma geléia de brilho de baunilha Top pessoal Pense numa geléia boa E esse pão combina perfeitamente com essa cobertura, com esse brilho Tá bom, nossos pães Vandeleia Ficou ótimo, ele tá quente aqui ainda pessoal, quente Perfeito, vou deixar aqui Passar aqui a geléia de brilho Deixar aqui esfriar um pouco Pra depois eu mostrar pra vocês aí o resultado Tá bom, vocês verem a textura do pão Olha que lindeza, que lindo Perfeito Muito bom demais nossos pães Vandeleia Observe pessoal Tá quente Um pão bem recheado, bem servido Um pão maravilhoso Top Aqui pessoal, nossos pães língua de sogra Que pão língua de sogra Aqui pessoal, nossos pães Vandeleia Pão doce Vandeleia Aqui saiu aqui ó Maravilha pessoal Com o auxílio da faca aqui Eu vou cortar aqui alguns aqui ó Ó Maravilha pessoal Show demais pessoal Top, viu Top, top, top Maravilhoso Show Aqui pessoal, vou pegar outro aqui pra vocês verem Olha Que pão maravilhoso Massa leve Leve, fofinho Muito maciez É o macinho Olha, muito macio Fofinho, leve Perfeito Nossos pães Vandeleia Maravilhoso pessoal Ficou top Viu Bom Demais Separar uns aqui ó Separar uns aqui mais Olha pra vocês verem ó Muito bom Ficou show Bem Sesteado Macio Leve Ó O lastro Bem assado O lastro do pão Entendeu pessoal Ficou perfeito Ficou perfeito Top Viu Muito bom Coeabada Goiabada Perfeição total Muito bom Show Demais Música Música Canal Chefe Ângelo Márcio, inscreva-se. Música Música